Música Olá, bom dia! A luta dos povos indígenas pela ocupação de suas terras, principalmente pelos madeireiros, é antiga e parece que não acaba muito. E esse é um assunto que acaba sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa. E uma dessas vozes que sai em defesa dos povos indígenas é de uma pessoa que veio tomar café comigo hoje, que é o deputado Edson Araújo. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Essa questão dos povos indígenas e a ocupação das suas terras, o senhor acredita que ela pode chegar a um, vamos dizer assim, um resultado que a gente diga foi satisfatório para todo mundo ou ainda vai ter muita briga pela frente? Helda, eu acredito que ainda vai ter muita briga pela frente, porque isso já vem ao longo de muitos anos e a gente realmente não conseguiu ainda alcançar realmente os nossos objetivos, que é evitar que esses madeireiros cheguem nas regiões, comecem a explorar as madeiras indevidamente, ilegalmente, sem ter licenciamento, sem ter o apoio do IBAMA, sem nenhuma organização. e chegam lá e agridem, levam as madeiras que são proibidas por lei, agridem os povos indígenas da região, há muito conflito, às vezes até chega a ter mortes por causa dessa situação. Então, é uma coisa realmente que já vem de muitos anos e eu acho que ainda vai continuar por algum tempo. Então, nós estamos aí, nós temos a nossa assessoria parlamentar, nós temos uma assessora e temos uma equipe que está fazendo um trabalho nessa área, na área dos povos indígenas, nas comunidades indígenas, que é a Érica Nogueira. A Érica Nogueira é com uma equipe. Eu, como um profissional que sou da área da pesca, eu tenho ali muitas colônias no estado que têm muitos filiados que são indígenas, que são índios. De muitas aldeias, por exemplo, em Grajaú, uma boa parte dos associados são índios. São muitos índios que migraram para outras atividades, é isso? E o índio vive da caça e da pesca. E essa área eu me identifico também porque, como eu já falei, muitas colônias, Barra do Corda, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Genipapo dos Vieiros, tem muitas aldeias no nosso estado e são muitos associados. Então, nós resolvemos criar essa assessoria parlamentar para justamente dar o apoio a essa categoria, a esse segmento da nossa sociedade que vem sofrendo muito, é muito perseguido e que realmente não tem ainda do governo o apoio devido. O NAI não funciona, a coisa é complicada. É complicado, porque os órgãos de representação estão bem sucateados e acabam sem esse apoio, vamos dizer, esse apoio logístico. Apesar de todo esse apoio que os deputados, órgãos internacionais também participam dessa luta, tem dado, a gente vê que às vezes dá uma freadinha, mas não acaba nunca. O que pode ser feito, na sua opinião, deputado, para que a gente tivesse, pelo menos, um desaceleramento, vamos dizer, dessa atividade madeireira que invade essas terras indígenas? A gente tem enviado ofício para todos os órgãos do governo federal, ligado direto ou indiretamente a essa atividade. A nossa assessoria tem feito um bom trabalho. Há pouco tempo, a Érica, com a sua assessoria, com o seu pessoal, viajou, foi à Brasília, conseguiu, inclusive, 50 casas do programa Minha Casa Minha Vida para algumas aldeias e cesta básica. A gente tem conseguido também dar um apoio na questão da estrutura. Eu, como sou engenheiro de pesca, então nós temos os técnicos que são amigos nossos da Secretaria da Agricultura, porque nós temos uma equipe grande na área da pesca e nós sempre estamos fazendo esse trabalho na questão da criação de peixe nas aldeias, nos açudes. Então a gente fala com os técnicos para levar os alevinos, que são os peixes pequenos, ração, que é uma forma de ajudar também as aldeias. Isso, seria uma forma de garantir essa subsistência enquanto a questão de exploração de madeira fica nessa situação mais complicada, é isso? Paralelo a isso, a gente fica combatendo através dos contatos com as instituições. Essa nossa assessoria foi à Brasília várias vezes. Na Brasília já tem sido feito vários contatos também. Nesse sentido de a gente conseguir minimizar, pelo menos, essa ação desses madeireiros que ilegalmente chegam nas regiões e causam esses problemas todos. Mesmo com as penalidades, com as multas que são atribuídas a esses madeireiros, parece que isso, apesar de doer no bolso, não está surtindo o efeito desejado. Existem uma série, exatamente. Apesar de tudo isso, mas eles continuam fazendo essa atividade ilegalmente, mesmo sendo fiscalizados pelas autoridades, pela Polícia Federal, pelo Ibama, os órgãos ligados pela própria FUNAI, mas continuam desenvolvendo essa atividade que é muito prejudicial, realmente. Quando se fala nessa questão, deputado, tem um outro ponto bem delicado, que eu acho que é quando dizem que há participação dos próprios indígenas nessa mesma causa, beneficiando uma delícia. O senhor acredita nessa possibilidade? Eu acho assim, que tem, às vezes, eles tentam corromper, né? Eles tentam formar, às vezes, um grupo lá dentro e favorecendo com dinheiro, alguma coisa. Às vezes, justamente, desestabiliza aquela comunidade para poderem eles terem acesso. Isso acontece, realmente. A comunidade é carente, né? Eles sabem disso, né? A comunidade é carente, precisa muito, é. Embora já tenha melhorado bastante. Eu cheguei outro dia numa aldeia lá em Grajaú e presenciei um fato interessante. Eu conversando com o cacique e com os índios próximos ali daquela aldeia e vi que as filhas dos índios são quase todas já universitárias, já estão estudando. Ah, é verdade. Melhorou muito essa questão da minha educação. É, sim, sim. Eu conheço muitas aldeias também. Inclusive, nessa viagem que eu fui, eu estava levando ração, né? Com o engenheiro de pesca lá de Grajaú. Levando a ração e alevinos, como eu já falei. Que são os peixinhos pequenos que a gente coloca nos açudes, nos tanques. Eles vão crescendo e vão servir de alimentação e renda para as comunidades indígenas. Aí, quando você chegou lá, teve essa surpresa de saber de... Eu até pedi para o cacique falar em Guajajara para mim. Ele falou bastante. O senhor entende Guajajara? Pois é, eu ia perguntar se o senhor entende Guajajara. O senhor pede para falar Guajajara. Eu estou pedindo até para a minha assessoria parlamentar que trabalha nessa área. A Érica, pode pedir que a Érica vai traduzir tudo para o senhor. Tem que saber falar Guajajara. Tá, mas a gente vai fazer uma pausa, um intervalozinho aqui rapidinho na nossa conversa, mas a gente volta já, só um minuto. Voltamos para mais um bloco de conversa aqui com o deputado Edson Araújo. E a gente está falando nessa questão toda, nessa questão dos madeireiros versus indígenas. Aí eu só terminei perguntando, o senhor sabe falar Guajajara não, né? Ainda não. Ainda não? Você não dá para aprender? Eu estou tentando. Para poder, quando me reunir com a nossa assessoria parlamentar ligada a esse trabalho, eu já poder falar alguma coisa com eles, né? Olha, eu estive lá naquela de Grajaú, Amarante, mas não dá para entender não. É muito difícil. Mas é bom, porque pelo menos os Guajajaras, eles tentam manter essa tradição, manter viva essa língua para não morrer, né? As crianças saem, aprendem o português, mas voltam e falam a língua deles, né? A questão de trazer esses índios para uma outra atividade econômica, que não só a caça, no caso, né? Que está bem escassa agora. Para a pesca, tem dado esses resultados? Quer dizer, tem melhorado um pouco a qualidade de vida desse pessoal? Tem melhorado bastante. No caso dos que estão, por exemplo, associados nas nossas colônias, nessa região, né? Grajaú, de Barra do Código, Taipava do Grajaú. Nessa região, principalmente, eles, como associados, passam a ter os benefícios da previdência social, né? Sim, sim. A aposentadoria, auxílio-doença, as esposas deles têm direito ao salário maternidade, a pensão por morte, auxílio-reclusão. Então, são os benefícios da previdência. E hoje tem esse benefício muito importante, que eu até digo assim, na reunião, é uma dádiva de Deus, que é o seguro-defeso. Eles também têm direito a quatro salários, a quatro salários no período do defeso. Do defeso, né? Que vai normalmente de primeiro de dezembro. No geral, é de primeiro de dezembro a 30 de março. Certo, certo, certo. A maioria da região é essa, primeiro de dezembro, 30 de março. Agora, tem outras regiões que já começam em novembro até fevereiro. Mas, é, são quatro meses. Então, são quatro salários. São quatro salários, é verdade. Isso ajuda muito na renda. Deixa eu só fazer aqui o papel de advogado do Contra. Essa questão do defeso é uma questão muito polêmica. Exato. O fato de colocar índios dentro dessa atividade e, de alguma forma, eles terem os mesmos direitos que são concedidos a todos os pescadores, de alguma forma, tem gerado algum problema? No começo, sim. Mas, depois, a coisa foi, parou de haver reclamações, denúncias, as coisas. Então, mas eu acho normal, porque é uma forma, como você falou, é uma outra atividade, né? Passam a ser associados, passam a melhorar as suas condições de vida, porque passam a ter, inclusive, benefícios sociais importantes. Todos esses programas sociais do governo federal, eles passam a ter direito, inclusive também no governo do Estado. Então, eu acho que isso é muito importante e melhora bastante a condição de vida dessas famílias. Mesmo quando esse conflito, assim, de outro pescador dizer, está votando índio aqui, índio não é pescador, você ainda não ouviu isso? Não, isso não está acontecendo. Interessante. Isso não tem acontecido. Eles são associados e os demais que já não são índios não têm, até agora, tido nenhum problema de reclamação, de queixa. Não. Isso é bom. É, isso é interessante. Dá para conviver pacificamente com os dois, né? Está se convivendo pacificamente com os povos indígenas, com as comunidades indígenas. Eu estou aqui, inclusive, querendo ampliar esse trabalho. Nós criamos na nossa federação também, que eu sou também presidente, mas estou licenciado, uma coordenação nessa área da indígena, né? Porque eu quero que essa nossa assessoria parlamentar também crie a essa coordenação, porque futuramente a gente continua esse trabalho. Uma coordenação de pesca dentro... É, uma coordenação de pesca na área indígena, né? Ah, ótimo, ótimo. Para continuar a dar esse trabalho. Porque, na verdade, eu não estou fazendo isso para ter proveitos políticos, na verdade, nada disso. Eu estou fazendo isso porque... Então, você foi pescador há muito tempo, né? É, porque eu não sou um pescador profissional, mas sou um profissional da área, né? Você é um profissional da área, sim. Como engenheiro de pesca, né? Como engenheiro de pesca, eu sou um profissional da área. E isso é um trabalho que eu venho fazendo já ao longo de quase 40 anos, já, nessa área da pesca. E me considero até... Dizem que eu sou o pai do pescador, tá? Esses apelidos me dizem. Ah, o senhor vai ter filho demais. Mas é porque... O pai do pescador vai ter muito filho. É melhor deixar esse negócio para lá. É melhor deixar isso para lá. Isso vai dar confusão. Acho que a mulher não vai gostar disso, não. É filho demais. Vai dar confusão. Quantos pescadores a gente tem aqui? Só cadastrados. É, nós temos hoje cadastrado em torno de 250 mil. Ah, não, é filho demais. Deixa para lá. São 250 mil, na verdade, famílias, né? 250 mil famílias. Famílias. Se a gente considerar aí cada família em torno de 3 a 4 independentes... 3 a 4, que é bem mais do que isso, né? Nós vamos ter aí um contingente humano significativo no Estado. Muito grande. Muito importante. Muito grande. Então, a criação de uma... Como é que eu chamo? Dentro da área indígena. Uma coordenação. Uma coordenação dentro da área indígena. Seria para dar suporte a essa atividade dentro das aldeias? Exatamente. Para a gente dar esse suporte, né? Continuar trabalhando, continuar investindo, dando esse apoio, assistência técnica, levando informações, levando ajuda, recursos, para justamente contribuir com essas famílias que precisam tanto. Porque quando a gente diz assim, o índio vive da pesca, da caça e da pesca, né? A gente aprendeu isso desde que a gente faz... Desde a criança quando estuda. Desde o fundamental, né? Porque o nosso tempo era primário, né? Vamos chamar de primário. Exato. Desde o fundamental, a gente já aprende isso. Mas, ao longo do tempo, ele ficou mais vinculado à caça do que à pesca, né? Agora, para retornar nesse novo modelo de pesca, onde existe mais facilidade, existem outros instrumentos, existem outras formas de realizar essa atividade, ele precisa de um, vamos dizer assim, de uma assessoria, de um treinamento, de uma orientação? É, porque, veja bem, no caso das nossas colônias, os que são associados e aqueles que estão chegando, inclusive tem muitos que já querem se filiar, nós estamos criando inclusive algumas colônias já nessas regiões, para filiar realmente os povos indígenas, as comunidades indígenas, os índios da região, nós também levamos nessas colônias orientação técnica, assistência técnica, treinamento, capacitação. Então, a gente capacita, a gente orienta em tudo o que envolve essa atividade, na piscicultura, que é o cultivo do peixe, a criação do peixe, até mesmo na aquicultura, que é o cultivo dos animais aquáticos, isso aí envolve todo tipo de animais aquáticos. Eles já estão envelhecendo por aí, já estão partindo do peixe para as outras ramificações dessa área? Na área da saúde também, na área da educação também orienta, na área de tecnologia da pesca, não é? Apesar de que até hoje, aqui no Maranhão, não são nem os índios, eles exercem atividade nos pescadores aqui no nosso estado, ainda com a tarrafa, que é um petrecho de peça de origem indígena. Pois é, porque a gente associa mais o índio com essas atividades mais rudimentares, vamos dizer assim, né? Aí quando é para fazer esse manejo mais sofisticado da pesca hoje, a gente pensa, o índio precisa de um treinamento para fazer isso, né? E isso está sendo oferecido. Isso também a gente já está organizando e fazendo também já em algumas colônias, capacitando, orientando, treinando. Porque há uma relação muito interessante aí, porque é como eu falei, nossos pescadores, a pesca nossa aqui, ela é 100% artesanal. Na verdade, a pesca é de subsistência. É, é de subsistência. Então a pesca é 100% artesanal. Não existe ainda nenhuma tecnologia, a gente tenta fazer, mas é complicado porque depende de muitos recursos, de uma vontade política do governo, uma série de fatores. Mas a gente está orientando, então a nossa pesca continua sendo tipicamente artesanal, né? E os apetrechos que são usados são todos quase todos de origem indígena. Então, nisso eles vão se dar muito bem, viu? Há uma afinidade, uma relação interessante entre os povos indígenas, as comunidades indígenas e os nossos pescadores, realmente. Ok. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar um minutinho de novo. Eu volto lá. De volta aqui para mais um bloco, o último bloco de conversa aqui com o deputado Edson Araújo. A gente está falando aqui muito de pesca, muito de índio, mas ao longo do tempo o senhor também defende outras ideias. Como o senhor é pai de pescador, o senhor fica mais focado, pai de pescador, não assim, todos os seus filhos são pescadores, pai dos pescadores, vamos dizer assim. O senhor fica mais focado nessas duas lutas mesmo, deputado? É uma longa história, eu cheguei aqui em 76, na verdade eu fiz o curso de engenharia de pesca em Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e faltando três meses para encerrar o ano de 75, eu vim fazer o estágio supervisionado no Maranhão. Eu tinha que fazer um trabalho para concluir meu curso. Olha, começa uma conversa de pescador, vai esquentar o nosso café. Então eu vim fazer o estágio supervisionado. E vim para o Maranhão, porque olhando no mapa do Brasil, eu vi que o Maranhão tem tudo a ver com a pesca. Tem as maiores bacias hidrográficas do Nordeste, são mais de 50% toda a água doce do Nordeste. Temos o segundo maior litoral do Maranhão, do Nordeste. O segundo maior litoral do Brasil, até do Brasil, o primeiro é da Bahia, o Maranhão o segundo, com 640 quilômetros de costa. E observei também que a população de pescadores era enorme. A questão dos mangues, dos manguezais, nós somos riquíssimos em mangues. Então tem tudo a ver com a nossa atividade. E então eu vim ao Maranhão fazer o meu estágio supervisionado. E fiz meu estágio e o título do meu trabalho foi a pesca artesanal no Maranhão. Olha, só se encantou mesmo com o Maranhão, né? Apresentei. Passei três meses fazendo o estágio supervisionado no município de São José de Ibamá. A minha cidade. É, né? Em São José de Ibamá, fazendo inventário das espécies, conversando com os pescadores. E visitando também outras regiões, a Raposa, né? Fui também para Guimarães, Cururupu. E fiz o meu trabalho, apresentei e a mesa examinadora lá da universidade me deu uma nota, acho que muito boa, foi quase 10, né? 9,5 e tal. Aprovado com louvor. É, aprovado com louvor. Exatamente. Foi isso que eles disseram. E, logo em seguida, eu fui convidado para vir trabalhar aqui na antiga Imaté, na extinta Imaté. Extinta Imaté, né? Que era a empresa de assistência técnica e extensão rural, né? Na época não era Imaté, era a CAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. Ah, tá. Que depois se transformou em Imaté. E depois acabou. E depois foi extinta, né? No governo ainda de Rosiana. E eu vim para o Maranhão fazer esse... Fui contratado, vim trabalhar. E comecei, eu era uma equipe, fui coordenador local em várias regiões do estado, Cururupu, Guimarães, Raposa, também Ribamarã, fez um grande trabalho. Eu tinha assistência social e a gente ia para as comunidades, né? Essas regiões, onde tem os pescadores. E lá, a assistência social cuidava da família, das esposas, né? Das companheiras dos pescadores, dos filhos, com orientação na área de saúde, educação, dando também treinamento, higiene, essa coisa toda. E eu dava o treinamento, ficava com a parte dos homens, né? Dando treinamento, elaborando projetos, capacitando os pescadores na área de conservação do pescado, tecnologia da pesca, tecnologia do pescado. Dando esses treinamentos e também aprovando projetos pelo Banco do Brasil. E ajudando essas famílias de pescadores, que era o trabalho da IMATER. É um trabalho muito importante, que eu lamento ter sido extinto a essa empresa tão importante, que prestava tanta assistência aos produtores rurais e pescadores. E até aos médios e grandes produtores, né? E passei esse tempo na IMATER. E durante essa trajetória, eu tive muito contato com a Federação dos Pescadores. Porque era o trabalho que eu desenvolvia e existia a Federação. Só que nessa época, a Federação dos Pescadores era administrada pela Capitania dos Portos, pelos militares, pelo pessoal da Marinha. Ah, já houve uma época que essa tarafa foi militarizada, é isso? É, exatamente. A Federação dos Pescadores em todo o país. E a nível nacional, na Confederação, era um almirante. Daí me lembro o nome dele, Almirante Mirabô. Você lembra até o nome dele ainda. Era o almirante, né? Ele comandava a nível de país, a nível de nosso Brasil, as federações de pescadores. E esse meu relacionamento com a Federação me aproximou muito da Capitania dos Portos. E eu tive, assim, uma boa amizade com o Capitão dos Portos. E aquela amizade foi evoluindo, foi crescendo. E aí eu consegui que eles passassem a administração da Federação para nós, para a gente administrar. Eu era engenheiro de pesca, como engenheiro de pesca, trabalhando com os pescadores, eles acharam interessante e passaram essa administração para nós. Eu comecei a trabalhar, nós tínhamos aí nessa época, em 76, 77, aproximadamente, umas 20 colônias. Hoje nós temos 180. Uma coisa cresceu, né? É, verdade. E aí, nesse trabalho, a coisa foi evoluindo, foi crescendo. E aí nós continuamos trabalhando, em 76, 77, 80, até 88. E aí tem um fato interessante, Helda. É que os pescadores, no Brasil inteiro, né? No nosso país, a profissão não era reconhecida. Um fato interessante. Você não podia, por exemplo, encaminhar um pescador para se aposentar, como pescador, porque a profissão não existia, não era reconhecida. Então, não dava para aposentar como pescador, tinha que aposentar como trabalhador rural. Apesar dele não ter nada a ver como trabalhador. Como lavrador, aí inseria ele lá como lavrador para poder aposentar e receber também os benefícios, porque a profissão realmente não era reconhecida. Era muito difícil. Então, ela passou a ser reconhecida a partir de... Passou a ser reconhecida com a Constituição de 88, a nossa última Constituição. Muito nova, né? Onde fomos a Brasília, o Maranhão e várias outras federações. E a gente conseguiu com os deputados, né? Que estavam os constituintes, que estavam fazendo a nossa Constituição, elaborando a nossa Constituição, que é a que está prevalecendo até hoje. Nós conseguimos inserir essa atividade, o reconhecimento da profissão de pescador na Constituição nossa do Brasil, no artigo 8º. Deixa eu só lhe interromper. Ao longo desse tempo, além desse reconhecimento que foi fundamental, eu acho, para a profissão, o que mais mudou na vida do pescador? É, hoje, você fala hoje, né? Eu acho que mudou bastante. Só lendo assim para trás, hoje está tudo diferente. O que está mais diferente? Realmente, mudou muito, né? Os pescadores hoje são mais conscientes dos seus compromissos, da sua responsabilidade. Eles, em função também da nossa Constituição, ter reconhecido o pescador como uma profissão, eles passaram a receber os benefícios sociais do governo federal, né? Como eu já falei aqui, os benefícios da Previdência, o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, os projetos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas também atinge o pescador. Porque tanto o pescador como o lavrador são considerados segurados especiais da Previdência. Isso é bom, né? Então, eles têm os mesmos direitos. Os mesmos direitos. E o pescador, é o daqui só para complementar. Na Baixada, por exemplo, o pescador, ele é pescador seis meses, lavrador seis meses. Ah, então tem tudo a ver. É, tem tudo a ver. Na verdade, é uma relação muito forte. É uma relação muito forte. Quando um não rende, o outro rende. São duas atividades paralelas, né? Então, o maior benefício ao longo desse tempo foi esse reconhecimento profissional, né? É, profissional. E a melhoria das condições de vida, né? As condições de vida por conta disso também, né? Agora, só uma última pergunta que a minha produtora está dizendo ali, que o tempo já acabou. Você é pescador? Eu sou profissional da área, né? Como já disse. Não, peraí, peraí, peraí. Eu estou querendo saber se o senhor já pescou. Ah, já. Já sou pescador. Já, já tive embarcações de pesca, pesquei em Ribamar, com pescadeira, é um tipo de rede chamada pescadeira, serreira, que pega o peixe-serra. Já tive várias, já pesquei bastante. Ah, bom, bom, bom. É isso que eu queria saber. Eu já passei muito tempo embarcado. Eu tenho uma ocasião de sair daqui de São Luís para Cururupu, e lá passei 25 dias embarcado, pescando, visitando as comunidades. Então, eu tenho uma ligação muito forte com os pescadores. Já é complicado, porque esse negócio de ficar perdido no mais esse tempo todo. Eu já estava virando pescador mesmo. Já estava virando pescador. Eu não saí nem do barco. Não, mas esse negócio de ficar muito tempo no Mal Rivo, eu já fiquei encalhada lá perto de Apicuaçu, Cururupu, por ali, quase morro de medo, chorei a noite toda, mas já passou. Na época era um povoado de Cururupu. É, é. Agora é o município. Agora é o município, é verdade. Eu acho que foi por ali para o Bate-Vento, mais ou menos. Por ali, eu sei que a gente encalhou. Meu Deus que me livre de noite, horrível. Mas passou também, eu vou ver ficar jornalista mesmo, porque esse negócio de andar embarcado não é muito a minha praia, não. É para todo mundo, é. Mas, deputado Edson Araújo, muito obrigada. Foi um bate-papo muito bom. Volte para me contar mais histórias de pescador. Eu que agradeço, eu que agradeço muito a todos vocês. Volte, a casa é nossa, claro. Tá certo, muito obrigado. Volte com a visita. Com certeza eu vou voltar para complementar essa história, né? Para complementar essa história, né? Ainda não falei nem 10% da minha trajetória profissional. Então, pronto, gente. É muita história longa. Nós já temos mais de 90% de história de pescador para ouvir. É uma história bonita, viu? É uma história bonita. Com certeza, com certeza. Porque na questão da... Eu não cheguei na questão política, porque eu fui entrar nessa área política, né? Tem uma razão. Rapidinho, o que foi essa razão? A razão maior foi essa, porque é através da política que a gente consegue os benefícios com mais facilidades e ajudar mais os pescadores na nossa história. Agora, realmente, essa aí vai ficar por uma outra rodada de história de pescador, com toda certeza. Você está convidado, volte aqui para me contar mais dessa história. Muito obrigado. E você já sabe, tudo isso que a gente conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode ver, rever a hora que você quiser, essa ou qualquer outra que você quiser. E lembrando que nas nossas páginas, nas redes sociais, também está tudo lá bonitinho para você. Mas todo dia eu vou estar aqui, às 8h30, esperando você. Com notícia, com entrevista, com informação, com história de pescador, claro. Mas sempre aqui, às 8h30, esperando você, tá? Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva.